Boa tarde pessoal, meu nome é Lerian Silva Estamos aqui para dar início na pintura do aviãozinho Mickey Baby, avião parte 2 Vou preencher o aviãozinho com a justa do Léo Boa tarde pessoal, meu nome é Lerian Silva E vamos preenchendo Com o pincel macio Boa tarde pessoal, meu nome é Lerian Silva 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 Esses outros detalhes eu escolhi a cor turquesa, que é uma tonalidade de azul que eu acho muito bonita, vai ficar bem bonitinho. A CIDADE NO BRASIL 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 pincel de cabo amarelo agora quando é aquela outra parte que a gente corta que não tem barrado para pintura tem que ser só aquele pincel de sarda macia vou fazer um leve sombreado aqui com cinza lunar e agora vou fazer vou tampar as tintas para dar sequência vou fazer alguns focos de luz vou deixar um pouquinho de sombra aqui nesse detalhe da asinha vou iluminar um pouquinho aqui com branco vou sombrear um pouquinho aqui também com azul ceruleu um pouquinho aqui são apenas detalhes que fazem a pintura ficar mais bonita e aí e aí e aí vou iluminar um pouquinho também alguns pontos e aí 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 e vou contornar todo o avião com a tinta preta e aí e iluminar um pouquinho o avião com a tinta preta aqui dentro do farol e aí do avião com o avião com a tinta preta e aí 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 Pincel 422-000 da Condor Vamos contornar o nosso avião Pincel 422-000 da Condor 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 E assim foi feito o contorno do avião Vou já deixar aqui alguns sinaizinhos de movimento Vou aguardar a secagem e vou estar fazendo o movimento da hélice com a transparência Aí depois eu vou fazer um outro vídeo com essa parte Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau